E no quadro Passado de Glórias, entrevistamos o maior volante da história do Ceará. Edmar, que atuou na década de 70, apesar da posição defensiva, marcou 58 gols com a camisa alvinegra. E no quadro Passado de Glórias Eu cheguei do Ceará em 71. Meu primeiro contrato foi em janeiro de 71. Eu tinha feito uma boa campanha pelo ferroviário. E nessa época eu estava no Maranhão, numa excursão com o ferroviário. Quando eu soube da minha compra pelo Ceará. Fiquei muito satisfeito com que jogar no Ceará, qualquer jogador do Brasil quer jogar no Ceará. A estrutura do Ceará na minha época não era muito boa não. Porque os diretores, os presidentes, eram os abnegados. Os caras que colocavam dinheiro no seu bolso. Eu queria estar jogando era hoje, com a gestão do jogador, dos diretores de hoje, do presidente de hoje. Porque mudou muito. O Ceará hoje é um... Hoje o jogador está no céu. Na minha época não. Na minha época era um... Era... Os diretores eram mais batalhadores, mais abnegados pelo clube. Colocar dois... Um foi Zizinho, que foi um dos terceiros maiores jogadores do mundo. Depois de Pelé, depois de Leónia foi Zizinho. E o outro treinador, teve o Caissara também, muito bom. Eu boto esses dois aí. Não querendo desmerecer os demais, mas o melhor foi o Eulino Oliveira. O Eulino Oliveira foi um dos maiores presidentes do Ceará. Um dos maiores atacantes que eu ouvi jogar. Tive a oportunidade de jogar contra a Gilda. E tive a oportunidade de jogar com a Gilda. É um jogador fora de série. A Gilda deixou muita saudade. Bom, em Voniz, eu trabalhei no Ferroviário, quando eu estava iniciando. Ele ainda era amador ainda. Mas com o Eulino, eu era titular. Tive a oportunidade de ser campeão invicto em 68. E em 70, com o Alexandre Neponseno. O Eulino foi um cara que, além de ser um baita de um supervisor, ele foi um operário. Um operário, um cara que se dedicava ao Ceará. Ele passava o dia aqui. O que eu tenho que dizer a ele, tem que falar do Voniz, que ele foi um multidiligente, um batalhador pelo Ceará. Eu acho que ele morreu pelo Ceará. O Frosso Zé Moraes, eu só tenho que falar de bem dele. Porque o Frosso Zé Moraes foi muito dedicado. Foi um cara que não tinha medo de contratar. Ah, como eu queria estar rogando hoje, meu Deus. Eu digo para o meu neto, eu queria estar hoje com 35 anos só. 35, fazer três contratos só. Com a bola que eu, assim, a bola, a dedicação. Para mim, o melhor grupo foi de 72. Aquela campanha que nós fizemos, o gama do Santos, o gama do Fluminense, o gama do Internacional, Hélio Show, Paulo Tavares, Nagel, Odélio e Carlindo, Edmar, Samuel e Joãozinho, Jorge Costa, Erendi e da Costa. A torcida do Ceará não existe. A torcida do Ceará, todo jogador que joga no Ceará. A torcida do Ceará sempre me colocou. Nunca a torcida do Ceará me envaiou. Porque sempre eu estava me matando dentro de campo, trolando. A torcida do Ceará, até hoje, eu deu saudade. Eu fui campeão sete vezes pelo Ceará. Mas, para mim, o mais importante foi o de 75. Porque nós perdemos 73, 74 com um time melhor do que o Fortaleza. E ganhamos de 75 com um time mais fraco. Ganhamos na raça, na vontade, na determinação. É o campeonato mais importante para mim. Foi o de 75. Bom, eu me lembro de Zizinho. O Zizinho dizia para mim. Edmar, você joga no meu time porque você não é cabeça de baga, você é cabeça de ara. O que eu fazia? Eu ia para o apoio. E era só eu, eu cobri nas duas laterais, mas eu sempre estava no apoio, sempre pegando rebote. O que eu não vejo hoje, o time tem dois, três cabeças de ara e não vão para o apoio. Até nisso eu era diferente porque eu não errava o passe. Quando eu saía jogando, eu não errava o passe. Eu procurava, ficava com raiva de mim mesmo quando eu errava. Quando eu ia jogar, eu mandava uma pessoa anotar meus erros de passe. Errava, não é difícil errar. Era uma pessoa da minha família. Outra coisa que eu fazia diferente dos outros, na série eu treinava. Tomava minha CV, mas treinava. E para a Barra do Ceará treinava. Teve muitos bons jogadores que me deu trabalho. Mas tinha um que até ficou na história. Teco-teco. Eu tive a oportunidade de chegar no Guarani de Campinas. Aí perguntaram, fizeram essa pergunta para mim. Qual foi o jogador que deu mais trabalho a você? Aí eu falei no teco-teco. Quando o repórter plantou, o teco-teco é um avião. Eu disse, não, é um jogador do Guarani de Sobral, lá do Ceará. Foi um dos jogadores que ele não deixava, ninguém deixava perto dele, não. Era dois toques na bola. Para mim, o gol mais bonito do Castelão foi o meu. Em 74, Ceará e Santa Cruz de Recife. Santa Cruz jogando pelo empate. Nosso treinador era Zezinho e o treinador do Santa Cruz era Caixada. Eu tomei a bola do Luciano Veloso. No meu campo, chutei, ela pegou na trave. Passou por todo mundo e no segundo chute eu fiz o gol. Aí eu estava em Campina Grande, no 13 de Campina Grande, treinando. Quando eu terminou o treino, tinha um rapaz me esperando. Rapaz, Edmar, eu estava naquele jogo. Eu nunca vi um gol daquilo. Você chutar duas vezes e conseguir fazer o gol. O jogo inesquecível para mim foi aquele do Pelé, né? E nós viramos o jogo para dois a um. Aquilo aí foi um dos jogos mais inesquecíveis. Esse jogo de 71, eu joguei machucado. Eu estou... A atuação no turno, Zé, não podia... Não tinha jogador que jogasse daquele jeito. Eu joguei. Nós fomos campeão. Aos 45 minutos do segundo tempo. A falta... O Zé Paulo fez a falta no Vitor. O Vitor cobrou. Se ela bate na trave e volta, quem fazia era eu. Meus colegas já estavam deixando para o Arthur, Magela, na época, estar no momento do jogo. Tudo chorando. Não baixar a cabeça não, porque nós vamos chegar lá. E graças a Deus nós chegamos. Ganhamos o título. O Ceará merecia... O Ceará não merecia só agora, não. O Ceará era para nunca ter saído da Série A. Porque... Depois que houve essa mudança de... De diretoria que o... Começou a comentar a estrutura do Ceará. Com o Evandro. Agora com o Rob de Castro. Com o Conselho Deliberativo. Com todos que trabalham no Ceará. O Ceará não é para sair mais de jeito nenhum. Eu sinto tanta saudade quando eu estou em casa. Eu talvez estou sozinho, que estou assistindo o jogo. Ou escuto a Vendes Mare. Ou a Assunção. Eu saio... Eu saio... Eu só escuto quando tem alguma coisa. Alguma pessoa lá em casa. A saudade é muito grande. Não é brincadeira não. Você passar 10 anos, não foi 10 dias. Muitas glórias. Mais alegria do que tristeza. Aí você sente saudade demais. Isso. Agradecer a Deus por estar vivo, tenho 70 anos de idade, sou o Edmar Araújo, o melhor volante de todos os tempos do Ceará, tenho orgulho de ter jogado no Ceará. Agradecer a Deus por estar vivo, tenho orgulho de ter jogado no Ceará.